Eu tenho que fazer uma referência muito especial também ao Tite, nesse aspecto. Tite, né? O Tite é de uma educação, de uma gentileza, de uma hombridade muito grande, sabe? É uma pessoa muito correta. Pô, eu, assim, acho que ele... E por que não deu certo nessa Copa do Catar? Na tua opinião? Pois é. Tinha tudo pra dar certo. Tinha tudo pra dar certo, mas... Dá pra explicar? É difícil, né? É muito difícil, né? É muito difícil. A gente é muito refém de coisas ali muito particulares que acontecem naqueles minutinhos ali, né? Às vezes, todo um trabalho. Isso vem até a estar surgindo muito agora nessa discussão sobre o novo técnico, né? Se é uma vergonha ou não, se é uma humilhação esperar tanto tempo pelo novo técnico da seleção. No final das contas, aquilo é decidido ali no detalhe, naquilo... Você é favorável esperar até junho do ano que vem pelo Carlo Ancelotti? Se você me disser assim... Eu tenho o Carlo Ancelotti aqui na mão. Garantido. Garantido. Fechou. Eu espero. Vai. Sabe, eu fico pensando assim, Zé Carlos, esses anos todos, assim, quantos técnicos permaneceram nesse quadriênio? Não foram muitos. Você lembra que entre 82 e 86, né? Quando o Brasil perde aquela Copa de 82, aquela seleção mágica com o Tele Santana, o Tele sai, vem Parreira, né? O Parreira fica poucos jogos, sai entre Edu Coimbra e Vão do Zico, que foi técnico da seleção brasileira, né? Pouca gente se lembra disso. Pouca gente se lembra disso. E aí volta Evaristo de Macedo, no mesmo quadriênio. Em 85, sai o Evaristo, volta o Tele Santana em cima do laço e vai para 86. Ou seja, as coisas acontecem, para valer, é na reta final. Então, eu acho que o Brasil tem que ter um trabalho de transição muito bem feito se isso acontecer. Não dá para também esquecer, porque vão ser muitos jogos ainda de eliminatórias antes de ele chegar. São nove jogos até o Antielote chegar. Até o Antielote chegar. Só ano que vem, seis jogos, só esse ano. Então, não é brincadeira. Claro que o sistema também é o mais generoso do mundo. Eu acho que a classificação para a Copa do Mundo agora na América do Sul ficou a maior teta da história do futebol mundial. Com todo o respeito. Mas, assim, dez seleções classificaram em cinco, uma para a repescagem, né? Não é isso? É. Agora, você também tem que considerar que o Antielote conhece todo esse elenco brasileiro. Sim. Que está lá fora, né? Exato. Está tudo muito globalizado, né? É. Pô, na sua infância, com certeza, o que o jogador brasileiro sabia sobre o jogador da seleção da não sei o que? Não sabia. Hoje, todo mundo sabe tudo. Os sistemas de treinamento, está tudo globalizado. As observações, as espionagens, é tudo de um jeito, né?